Ué, chegando no portão, vamos ver se minha... a minha... suposição... tá certa, hein, galera? Toma aqui os seus bagulho. Sam, eu sou! Tô curtindo, eu ia continuar fazendo umas coisas, eu farmei um pouquinho, eu aumentei a minha casa, tô pegando umas... umas... tentando caçar, pegando uns bichinhos aqui, fiz umas garrafinhas de cura, garrafinha de estamina, e... ó, atletismo! Uh! Uh! Ah, a árvore apareceu na frente, a árvore entrou na frente, galera! Ah! Ah! Corre muito, hein, a gazela! Beleza! Olha a minha casinha, como ficou bonitinha! Ó, eu falei pra vocês o lugar que eu escolhi pra ela, é bom! Quem não assistiu o primeiro episódio, tá no canal, é só dar uma... ó, entrada lá na aba vídeo, certo? Lembrando que eu tenho dois outros canais, um de sobrevivência estilo zumbi... Estilo zumbi não é só estilo zumbi, é sobrevivência mesmo! E um de... só de simuladores, se você gosta de simuladores! Tá bem divertido lá! Os links estão no comentário fixado! Galera, vamos construir... Comentário fixado não, tá na descrição! Vamos construir mais coisas agora! Agora fazer uma fogueira... Será que não dá ruim em fogueira no meio da casa? Vamos ver! Se der ruim, fazer o quê? Ah não, mas aí tem esse aqui aí então, cara! Então esse aqui é melhor que aquilo lá! Ó, deve ser melhor! Esse aqui é esse aqui pra fazer a roupa, eu acho, né? Uh, vou virar o guerreiro grego, ué? Pronto! Esse aqui ainda não abriu... Ah, e grinder não tenho... Ah, pra secar a pele... Pele, pele, pele de animais... Tá, vamos lá! Colocar aqui... O bom que... só eu colocar aqui que vai, né? Add Woodstock... Ué, mas não dá pra cozinhar? Add Roll... Ribs... Eu não tenho Roll Ribs... Talvez... Ah, talvez daqui, ó! Roll Game... Roll Meat... Vamos ver se funciona... Vamos ver se funciona... Vamos ver se funciona... Ah, moleque... É a fumaça dentro de casa como? Ah, deixa eu tirar... Termina já? Vai botando carne ali... Talvez a carne ajude em alguma coisa, né? E vamos ver o que a gente pode fazer de... De roupa... Ó! Olha... Vamos fazer a roupa inteira, né, galera? Eu acho que eu tenho o suficiente... Ou não... Ah, eu tenho pele aqui, ó... Calma, calma... É porque... Eu tô colocando agora... Ou seja... Pegar até o osso pra ver... Talvez eu precise... Ah, deveria ter... Vamos deslocar ela pra lá, não, né? É pra deslocar pra cá do lado, galera... Começar a fazer, ó... Fiz... 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 Que é pra bicho... Ridescript... O que faz com isso? Usada pra fazer receitas... Eu vou deixar comigo na mão... Acho que eu tô com... Ah, que armadura horrorosa, hein? Achei que ia virar um guerreiro... Tá... Hum... Achei que ia ter aquela armadura inteira, galera... Não tem mais demora... O que a gente faz com carne? Increase max... Ah, aumenta o máximo da vida e a estamina... Hum... Tem que esvaziar um pouquinho o meu inventário... Agora... Eu tô cheio das plantas, etc... Ó, não tem mais espaço... Beleza... Vou ter que fazer outro baú... Outro baú... No momento... Ó, o baú... Não tem o flex... Flex, deixei aqui... Flex... Flex... Beleza... Legal que ele já conecta, né? Mas aí tem espaço específico pra eles... Entendi, entendi, entendi... O que que é isso? O que que é isso? Achei que tava pegando fogo, cara... Entendi... O que que a gente faz com isso aqui, hein? Use it as... Ah... É... É pra... Pra fazer doação pra... Os deuses... Tem que restaurar agora, né? Deixa eu ver as missões, galera... Quest... Race of Power... Spearless statue restored... Tribute paid... Tem que restaurar a estátua... Não sei qual estátua é essa... Temos que procurar... Oh, meu Deus... A minha... O meu arco, velho... Calma aí... O que que precisa pra fazer aquele negócio de reparar? Tem que fazer um monte... Resina e flex... Tá... Ahn... Flex... E resina... Fazer um monte disso aqui que repara, galera... E deixar na mão... Caso a gente precise, velho... Tirar um martelo... Que meu arco quebra muito rápido... Aí... Voa pra luta... É do nada, né? Tá... Já chega... Vou comer uma carnezinha, né? Aê... Vocês viram que aumentou minha vida e minha estamina? Tá... Vamo seguir... A... Estrada pra cá... Ou pra cá... Vamo ver que... Pra onde vai levar nós... O que que será que é isso aqui? Vamo seguir a estrada pra cá, vai... Eu não queria sair de noite... Mas as vezes as criaturas da noite é bom pegar... Porque elas dropam aquele... Bagulho lá... Aquele Star... É Dust... Dust... Não é Stardust... É Dust... Óh... Essa estátua aquela lá... Óh... Será que é aquela lá que ia ter que restaurar? Hum... Tomar um remédio da... Estamina... Pra recuperar a estamina rápido... E vamo ver essa estátua aí, galera... Ué... Ela, minha mãe... Tem alguma coisa do lado dela... Aquelas bolinhas azuis aí... Vamo ver o que que precisa pra... Restaurar a estátua do... Lança... Cara da lança, galera... É, eu queria uma armadura desse capacete aí... Ah, peraí... Tem um baú aqui... Não tem como restaurar... Tem... Ué... Ué... Ali ó... Será? Não... Vamo restaurar ela, velho... Ela tá de boa... A estátua... Nossa... Tem ali um negócio ali, ó... Caraca... Esse jogo é... Tá cheio de surpresas... Tem muita coisa pra descobrir ainda, hein... É assim que eu gosto do jogo de sobrevivência no começo... A gente não sabe nada... A gente vai aprendendo, né... Ah, esse aqui que... Só abri a noite... Só abri a noite... Não teremos que voltar mais tarde... Eu vou subir... Eu me lembro que tinha uns caras atirando em mim ontem por aqui... Com a lança lá... Agora eu tô com uma armadura melhor... Com mais vida, né... Hum... Acho que não sobe por aqui, não... Tem que seguir as estradas? Será? Faz sentido, né... É... Ah, um javalizinho ali... Precisa do couro, né... Cara... Tô acertando tudo na cabeça... Parece que eu não tô... Vamos lá... Ah, tá de noite, não tá? Esses potinho aí... Não é nada... Pô, que esquisito que não tem espada, né... Eu vou lá verificar se eu consigo pegar aquele baú... Já tá aqui de noite, né... Olha... Tem um ponto de interrogação aqui... Cento e trinta e oito metros... Quarenta... Acho que aqui é uma missão, não é? Cento e doze metros... E pra cá... Hum... Acampamento... Tem que ver aqui... Que que é esse negócio de... Cento e pouco metros... Spirit... Sprint potion... Ah... A poção de... Eu peguei a receita, galera... Do sprint... Ó, falei pra vocês que tem que seguir o ponto de interrogação, fi... Será que esse aqui tem que restaurar? E aí, o que que acontece? Braseiro... Aqui não é... Não é o lugar que eu já cheguei, cara... Eu que tô querendo subir... Sendo que eu já subi pra lá... Acho que a gente tem que ir pra cá, galera... Depois da casa... É ali que tem que ir, véi... Não tem nem o que fazer... É pra lá que tem que ir... Eu acho que essas bolinhas deveriam sumir... Na hora que você pegou o baú... Não fica rodando bolinha ali... O que que tá rolando bolinha aqui ainda? Tem que fazer alguma coisa? É... O baú já foi... Porque a bolinha tá aqui... Tá... Vamo... Um... Peixo verde ali, cara... Vamo pra lá... Ó... Tô subindo o morro aqui... Tô subindo o morro aqui... Acho que é aqui que tem que restaurar em... Vamo olha... Vamo ver... Vamo ver o que que é isso aí... Vamo ver o que que é isso aí... De pedra... De pedra... Precisamos de alguma coisa pra colocar aqui, galera... Três coisas pra colocar... Place of power... Caraca... Ele te larga... Ele não te explica nada, velho... Se vira é nos 30... É um jogo assim... Às vezes é bom... Às vezes... É tão complicado que... É tão complicado que... Ó... Portão aqui... Vamo continuar... Por aqui... Rodando... Acho que o portão... É... Pra craftar armamento... Vai me atacar... Eu vou te meter a flecha, hein... Fica quieto... Na verdade... Eu vou te atacar porque... Eu preciso de couro... Onde que tá a cabeça do bagulho? Caçador... Nível 2... Ah... Veio se arrast... Veio se arrastando... Coitado do bicho... Vamo lá... O barulho... Ó... A ambientação sonora... Tá boa, hein... Não tá ruim, não... Só quero entender... O que que tem que fazer agora... Hum... O que que é aquilo? O que que é isso aqui? Incentiva a exploração esse jogo... Find me... Find me... Tem que achar ele Para Completar O nosso destino Riquete Sabe o caminho Quem é o riquete, velho? Tem que achar esse cara Será que vai abrir alguma coisa aqui? Eu bati nele com o machado Para ele ficar esperto Oh, tem árvore lá Do conhecimento Sei lá que árvore é essa, velho Deve ter alguma coisa com ela também Vamos subir lá Olha lá no fundo aí, galera Tem um cara de espada Sei lá o que é que ela lança O que é aquilo? Ih Como que sobe ali, velho? Ele pula mesmo, hein? Mais um baú Cara, eles ficam me dando Esse negócio aí de Eles ficam Ah, tem dois feixos Verdes, galera Por que que tem dois? Ah É muito fraco, hein Tem mais um baú da noite Aqui no meio da praia Cheio Tem que achar esses baús aí, cara Onde que eu tamo? Vocês tão vendo Que tem dois feixos verdes aí, cara Será que são da missão? Tô perdido até agora Eu vou subir Vou seguindo os feixos Verdes Verdes aqui Pra ver Pera aí, rapaziada Calma aí, rapaziada Toma Cê acha que eu sou o mesmo? Eu não sou mais o mesmo Eu tenho armadura Eu tava indo pra lá Na direção dos feixos verdes, galera Aí eu vi que tem um aqui Aí eu quero saber O que que tá acontecendo Realmente quero saber O que que tá acontecendo Minha vida não sobe, velho Durante três minutos Se tem mais Vou tacar flecha Neles, tá Ai, que isso O cara chegou A espada A espadinha Ah, eu não vi ele, cara Nossa, tava muito escuro, velho Eu vou voltar durante o dia, galera Nossa, tava escuro Eu não vi ele, velho Ohra Deixa eu ver se tava aparecendo Pra vocês Mas pra mim Vamos lá, vamos lá Caramba, eu não sei nem onde que eu morri Aparece onde eu morri? Aparece Ah, agora eu vou voltar pra aí É Eu acho que os três objetivos São esses, galera Vambora Pó, muito bem feito O espagolho, hein Pó, muito bem feito, galera Na moral Vai cagar a garrafa de vida Já Vamos matar pra esses vagabundos Caraca, tem bastante vida Esse cara, hein Toma aí, na lança aí, ó Praga Hum, hum, hum Dá pra ter que restaurar isso aqui Mas como que restaura, velho Como que restaura, velho Hum Eu não sei como restaura, galera Tem que restaurar as três estátuas Pra pegar as três As três chaves daqui Vou ter que ver a outra estátua, velho Ah, cês tão vendo, galera Tem que botar uma Tem que botar Esse cara Um de Espada Um de lança E um de arco Será que é porque Eu não tenho espada Mas como que eu vou fazer espada Se eu não tenho Place of power Sem espada Sem lança Ó, eu vou Eu vou ver a outra estátua, galera De lança Talvez porque eu tenho uma lança Ou não Pera aí Vamos primeiro pra casa Vê se tem alguma mesa nova Porque eu desbloqueei a espada De De pedra Aí se for isso É só construir uma espada E levar pra ele Eu acho, tá? Não sei Eu não tenho Noção de É tipo Me lembra Valheim, né? Valheim que tem essas coisas aí Eu acho Uma casa bonita Eu que fiz Dá meu martelo Por que que parou de atirar flecha Aquela hora, galera? Apareceu alguma mesa nova? É esse aqui, ó É esse aqui, ó Ou será que estava? Já eu não vi Eu acho que não estava, não Vamos ver Giant stone bow Giant stone spear E esse aqui Que a gente precisa levar Para as estátuas, galera Aí, ó Toma Ó Escudo Precisa de softwood E resina Simple axe Simple bow É o que eu tenho aqui O que que é? Primitivo Ah Calma aí Eu vou buscar resina Para a gente começar a fazer Foda Trouxe monte, galera Agora eu vou fazer o escudo Novinho Pega uma arma aí, ó Simple spear Ah Precisa de flint rock Tem o flint rock aqui Ó Aonde que eu arrumei flint rock, galera? Às vezes a gente pega Sem prestar atenção, né? Aqui Cadê a lança nova? Simple spear Tacar isso aqui fora Esse aqui fora O problema é que as coisas não somem, velho Cadê meu novo arco? Esse aqui não é meu Não fiz, eu acho Simple bow Ah, aquela coisa que eu fiz aquela hora, galera Falei para vocês Rope serve para quê? Não sei, mas eu vou fazer Sprint potion Potion strike Coaching Woodsman Para conseguir Cortar melhor, né? Cadê meu arco novo? Vamos Vou ter várias flechas Agora eu vou lá Entregar as coisas Para as estátuas Espero que os inimigos Não tenham voltado, né? Eu acho que não voltaram, não Pelo menos nessa estátua Não voltaram Vamos ver o que ele vai me fazer Uma doação aqui A partir Presta atenção no que eu vou falar A gente vai receber Três peças As peças a gente bota no portão O portão vai abrir Vai me dar alguma coisa A gente leva para lá Para a estátua A estátua vai abrir um barco Para a gente embarcar para outra ilha Querem apostar com Quebrou a estátua Agora temos mais duas, hein? Vamos lá Easy peasy Hum Já passamos por aqui Mas agora estamos mais preparados Né, galera? Não é para errar, velho Uh Está dando muito mais dano, hein? Uh Toma, lança profissional Tem mais um soldado aí Mas estou nem aí Vou fazer aqui a estátua E ele vai perder o posto dele Toma aqui a sua lança aí, velho Quebrar logo, vai Rapaz Aí, ó Já segundo o vídeo Já estou mandando aqui, hein, filho Para comigo, galera Tem aquele lá Na verdade é só seguir a estrada, tá, galera? Tem umas estradas É só ir seguindo Só que não tomou a dano Não sei se não tomou a dano, tá? Até agora eu não pulei de um lugar Extraordinário para Ó, esse aqui Já é para cá e sobe Beleza, vamos embora Ó, estou chegando Vamos ver se tem alguém por aqui Sai daí, já valei Já valei Não estou falando contigo Ah, mano Não vai impossível Que tu fez isso Safado Vai querer meter o louco? Oi, oi, oi Travei eles Mais Travei eles, galera Ai, já valei Dei uma lançada Pulo de lança neles Tem mais alguém aqui? Já valei ver eu meter o louco Ah, não, não Agora eu vou exterminar a sua família inteira Tava de boa Veio eu meter o louco Esses aí eram os guardas daqui, galera Vamos ver se tem mais alguém aqui Hum, acho que não tem Tem sim Ah, puxa a arma Tá aí Cadê outro? Não vamos vacilar, galera Vamos preparados Atacando o lança, é Minha nossa senhora Ele é uma metralhadora O João é uma metralhadora Aqui, velho Caraca, cara O que vai me dar esse aí? Flint Arrow Agora temos Agora temos flecha De flint Mas pra gente pegar onde? Não tinha problema Mas Agora dá pra abrir o portão Onde que tá o portão mesmo? É esse aqui, né? Tem que voltar pra casa Da casa a gente sobe pro portão Vambora Ué, chegando no portão Vamos ver se minha A minha Suposição Tá certa, hein, galera Toma aqui os seus bagulhos Tá cheio dos baús aqui, velho Tá cheio dos baús aqui, velho Ô, consegui a armadura bolada, galera Nossa, picareta Nossa, picareta Eita Monte de BPs Nossa senhora E aí dá pra usar os portão Não, né? Ó Pra arrumar esse portal Precisa de Ambrosia Dust Precisa de Softwood Precisa de Stone Não tem uma Brosea Dust Não tem um nada, velho Mas agora Nós sabemos, né, galera Pra fazer o portal Pra sair dessa ilha Muito interessante A gente sai dessa ilha Com certeza Vamos pra uma dessas aqui Tu é louco Esse jogo parece Incêine Antes de deserto Montanhas Dark Forest Nossa senhora A aventura Promete, hein, galera A aventura Promete, galera Uh Finalmente lançou O joguinho aí Pra gente se divertir Agora tem que trabalhar Acho que agora Consigo construir O grinder Acho que com o grinder Eu consigo fazer Agora tem como Secar a pele O couro Na verdade Fazer couro Transformar a pele Em couro E Dá pra fazer Grinder Eu acho Vamos ver Vamos ver se dá pra fazer O grinder Corre aí Eu tô empolgado, velho Tu tá andando devagar Boa, continua aí Temos que ver Aqueles Paraguentos da noite Cadê eles Nossa, mas essa Estamina aí É horrorosa Por isso que fizeram Uma poção, velho Tem que ir pra caverna Tem que ir pra caverna Buscar mais Stardust Stardust? Deixa eu ver se tem Aqueles Bichos aí Esquisitos Geralmente ficam perto Daqui Tamo aqui Tamo aqui Mais Que que adianta eu colocar Madeira Nesse campfire Não tinha mais pra cá Os doidos aí Tinha, né Teve dia tinha Mas atacaram aqui A noite E chuva, galera Vai ver Soldados Voltaram ali Então esses Caras Devem ter voltado Também, não? Será que aqueles Caras apareceram Ah, não Tão aqui, ó Passou um Aí, ó Cadê o terceiro Ali, ó Eles andam Em grupo de três Javalim se metendo Na história, véi Javalim Maldito Eu preciso de couro Mesmo Precisamos de Quatrocentos Areas Roxas Roxas E madeira E pedra Isso aí É Easy Ué Ué Dá pra pegar Essa flor À noite Ah Ambrosia Dust Aqui, galera Vocês viram Essa flor Aí, roxa Dá pra pegar À noite Aí, ó É pouca coisa Mas Ela ajuda Aí, ó Ó Maluco Vou lá Pegar tudo, galera Vai subestimando Aí, galera Vai subestimando A florzinha aqui Ah, mano Eu acho que Hoje Nesse episódio Já vou pra lá, hein Galera Se eu conseguir Quatrocentos O resto é easy O resto é easy Já vou pra lá Abri o portão Pra ver O que que rola, hein Olha aí Tá quase finalizando Só pegando a florzinha, véi Olha aí, galera Tô com quase quinhentas E tô indo pra cá, véi Dá pra ver Nossa Os caras ainda Continuam fortes Eu não acho Ué E Eu não acho Que Seja uma boa Isso aqui é uma outra caverna, galera Eu não acho Que seja uma boa Sair dessa ilha Abrir o portão Já com Tá um pouco Armadura Tá um pouco Armadura E Eu acho que a gente Tem que preparar Nossa armadura Primeiro As nossas armas Mais sofisticadas Depois Depois que a gente Pode ir Pra outro lugar Galera Isso aqui é outra caverna Assim, né Ou é a mesma Daquele dia A escuridão Que me mata Aqui, véi Nossa A escuridão Me mata Aqui, véi Dá não É muita A escuridão, véi Deixa eu puxar eles Pra fora Eles vão me seguir Tô vendo nada Galera Tô atirando Na cagada Tô tirando mais dano Porque a flecha É normal O arco é bom Mas a flecha não Dobrou mais alguém aqui? Pô, é outra caverna Não, é a mesma Não tem mais baula Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Tô empolgado pra trazer mais pra vocês Amanhã sai mais outro episódio Aí, ô Foram dois vídeos hoje, hein Para a toa E grande avanço nesse vídeo aqui Já estamos dominando Já estou entendendo Como que funciona o jogo Essa flor aí Já facilitou bastante O problema da Dust aí Da areia roxa Tamo junto Abraço E seja feliz